Sol Sol, lá vem o sol Quando acorda apaga as luzes da cidade Desenhando sombras pelo chão Pelo chão Céu e lá no céu Quando nuvens se abraçam lentamente Desenhando sombras sobre o mar Sobre o mar Te vejo abrir a porta Tanta história pra contar E entre beijos e mais beijos Te conto um segredo O medo que eu tive De nunca mais te ver voltar Sol Lá vai o sol Quando se esconde Leva as cores da cidade Acendendo luzes de neon Luzes de neon Céu Longe no céu Quando uma estrela se apaga De repente Cala o meu coração Meu coração Te vejo abrir a porta Tanta história pra contar E entre beijos e mais 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 beijos Quando você voltar Quando você voltar Quando você voltar Com um sorriso no olhar Pra sempre vou te amar Quando você voltar Quando você voltar Quando você vai voltar Tanta